Aqui no canal, para deixar as coisas bem claras, eu costumo distinguir mérito comercial de mérito esportivo e para uma empresa que num primeiro momento quer fechar os seus balanços, pagar as suas contas e num segundo momento expandir, ampliar a sua atuação. E o mérito comercial que financia tudo isso vai sempre falar mais alto. Um exemplo muito claro é o UFC 225, em que você teve no card principal um CM Punk fazendo a sua segunda luta no MMA, sendo que a primeira foi feia, basicamente um atleta amador, mas por ser muito conhecido do pessoal do Telecatch, vendeu muito ingresso e muito pacote pay-per-view. E um Curtis Blades, vindos de 5 vitórias consecutivas, uma das maiores promessas do peso pesado, enterrado no card preliminar. E sim, eu chamo de mérito comercial porque eu considero um baita mérito você fazer com que as pessoas se interessem pelo seu trabalho, com que elas comprem os ingressos para ir nas arenas, com que elas assinem os pacotes pay-per-view, comprem o merchandising, as camisas com o seu nome, com o seu logotipo e tudo mais. É assim que o UFC, um intermediário entre o atleta e nós, o público, faz o seu dinheiro. E eu entendo que é difícil um cara que dedica a vida inteira a treinos muito árduos, dor o dia inteiro, treina duas, três vezes por dia, entenda que de repente a função dele é lutar e vencer dentro do majalo, o que é dificílimo e ao mesmo tempo ser um vendedor, fazer o papel comercial. Você pega qualquer empresa que tem plano de meta individual ou o agente de venda tem algum tipo de porcentagem, faz mais dinheiro quem vende mais e não quem tem mais tempo de casa. O próprio Mike Tyson diz que não adianta você ser um campeão longevo, ficar 10, 20 anos com cinturão, se ninguém está interessado em assistir as suas lutas. E eu, no somatório de tudo isso, não discordo de quem ainda considera uma injustiça o mérito comercial falar mais alto do que o mérito esportivo. Eu só sempre reforço que números maiores é sinônimo de mais gente interessada, mais gente assistindo MMA, mais gente fazendo o bolo crescer como um todo. E como a gente sabe também, o ódio às vezes é mais fiel do que o amor. Você odeia aquele cara, odeia aquela luta, mas você está assistindo, você está comprando e às vezes a gente tem que ser sincero também. Por mais que a gente não goste, por exemplo, de Floyd Mayweather versus Conor McGregor, quem não assistiu? Então, se você é realmente contra algum tipo de casamento ou decisão, boicote. E se muitas pessoas boicotarem, os números baixam e aquilo para de ser feito. O próprio Floyd Mayweather é uma figura muito controversa e detestável para muita gente, com jeito ostentador, arrogante. Foi o atleta mais bem pago do mundo por muitos anos, porque todo mundo pagava para assisti-lo perder. Então é aquele negócio, não existe má publicidade. E falando em mérito comercial sobre mérito esportivo, quem sentou na graxa dessa vez provavelmente foi Tony Ferguson, com 11 vitórias consecutivas na categoria até 70 quilos. É o desafiante com maior série invicta de todas as categorias, masculina, feminina, de todos os pesos do UFC. Abre aspas, pode ter certeza que Ferguson não será o próximo adversário de Habib, porque ele não é um grande vendedor de pay-per-views. Precisamos de alguém que venda bem as lutas, disse Ali Abdelaziz, empresário do campeão Habib, ao site MMA Fight. No dia seguinte, Dana White, presidente do UFC, seguiu a mesma linha de raciocínio em entrevista à TMZ. Abre aspas. Se tudo correr bem, dependendo da duração das suspensões, que vão ser aplicadas pela comissão atlética, a segunda luta entre Conor McGregor e Habib no Magomedov ainda vai acontecer em 2019. Só abrindo um parêntese, Dana White assim se desmente, porque em outubro ele garantiu que Tony Ferguson seria sim o próximo desafiante dos leves. Em suma, Habib vs McGregor 2 é a luta que eu gostaria de assistir? Não, não é. Eu preferia McGregor dando uma oxigenada aí contra Dustin Poirier, Max Holloway ou até o Jorge St. Pierre, que seja, cria-se a categoria até 74 quilos, dá-se um jeito. E o Habib pegando a luta que, na minha opinião, é a mais dura possível pra ele na categoria, que é o Tony Ferguson, que merece muito. E se eu fosse do staff do McGregor? Eu toparia essa revanche imediata sob risco de levar outro pau e perder muito a relevância? Também não, porque eu não acho que seis meses ou um ano que seja, sejam capazes de diminuir o enorme déficit que existe entre o irlandês e o russo na luta agarrada. O próprio John Kavanagh, treinador e mentor de McGregor, já disse que muito provavelmente não fará mais parte do seu próximo campo, por achar que esse casamento não faz muito sentido. Mas, meus amigos, 2.5 milhões de pacotes pay-per-view, o maior evento da história do MMA, o terceiro maior evento da história dos esportes de combate, é simplesmente dinheiro demais. E com todo o drama que rolou na primeira luta entre o irlandês e seu staff, e o russo e seu staff, é capaz de vender até mais na próxima. É tanto dinheiro que o UFC tá até disposto a sacrificar o longo prazo da sua galinha dos ovos de ouro. E eu estaria mentindo a vocês se eu dissesse que, mesmo se eu não tivesse o sexto round, ou ter que me reportar a vocês, eu não assistiria. Não é minha vontade pessoal, provavelmente não é o que eu assinaria se eu tivesse a caneta, mas eu também entendo que é o que vai atrair um grupo maior de pessoas, e entre eu e um fã mais casual de MMA, o dinheiro pra empresa é exatamente o mesmo. Pobre Tony Ferguson, que tem a escolha de, um, esperar sentado, que talvez seja a pior escolha possível, porque sabe-se lá quando vai rolar essa revanche, e sabe-se lá quando o vencedor dela vai voltar a lutar de novo. Ou dois, pegar o próximo da fila, o duríssimo Dustin Poirier, o sempre comercial Nate Diaz, ou até receber Max Holloway no peso leve. Então não tem moleza em nenhum lugar. Mas como sempre pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro reserva para o El Cucuy? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha 2019. Será muito forte aqui no sexto round. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.